Participantes do 12º Fórum Mundial Social em Montreal, no Canadá, pediram justiça pelo assassinato da ambientalista hondurenha Berta Cáceres. A ativista, que foi coordenadora do Conselho Cívico de Organizações Populares em Honduras, foi baleada no último dia 3 de março em sua casa. Sabemos que há impunidade, já que é uma onda de mortes que vai seguir ocorrendo em toda a América Latina e que é uma batalha contra as multinacionais. E isso me dá sede de justiça contra a impunidade. Cáceres participava de movimentos contra a construção de uma represa no rio Gualcarque. Queremos também dizer a vocês que nós acreditamos que ela não morreu. Ela vive na luta dos povos do mundo. E a terra e os rios trazem seus gritos para o despertar da humanidade. No Fórum Mundial Social, pela primeira vez realizado em um país rico, haverá oficinas sobre o aquecimento global, fluxos migratórios, as desigualdades de renda e a economia solidária. E a terra e a terra e a terra e a terra.